Policiais estiveram hoje em uma área de ocupação irregular, as margens da BR-356 no bairro Olhos d'Água, aqui na capital. A ação é de fiscalização e orientação, já que as construções continuam avançando no local. Veja na reportagem de Wagner de Oliveira. De longe é possível ver várias construções. São muitos barracos que foram feitos próximo à BR-356, no bairro Olhos d'Água, na capital. E as obras não param. Esse homem empurra um carrinho com material de construção. O local tem até energia elétrica. Esse é o momento em que os policiais estão chegando aqui para conversar com os moradores dessa região. A informação inicial é que hoje haveria uma desapropriação. Mas conversando aqui com os policiais, a princípio eles vão apenas conversar, dialogar com os moradores, para saber há quanto tempo que eles estão aqui, se tem local para ir, e o que será feito a partir de agora. O senhor construiu esse barracão aqui? É, esse barracão. Quem construiu foi eu. E a gente sozinho, né, pleijando, mas com outras pessoas mexendo também. Tem lugar para ir, não vai. Segundo esse diretor do Instituto Estadual de Floresta, a Estação Ecológica do Cercadinho pertence ao Estado. Essa área próxima à linha férrea pertence à União, e já existe uma liminar para que seja desapropriado. Aqui tem várias nascentes e mananciais, que abastecem BH. É estabelecer um diálogo com essa comunidade que está lá, né, mostrando a eles a relevância da proteção daquele espaço, né, tendo em vista o interesse público envolvido, né. Olha só, tem vários barracos destruídos por aqui. Esse morador, que prefere não ser identificado, disse que durante a madrugada, algumas pessoas vieram aqui e destruíram os barracos. Como é que foi? Conta pra mim. É, chegaram mais de 20 pessoas, entraram pelo estacionamento do hotel, entendeu, e chegaram derrubando as casas, entendeu, com apoio de duas polícias, entendeu. Estavam fardados? Estavam fardados. Mas como é que a gente vê o rosto, entendeu, estava com toucaninja. Eles quebraram a casa do meu menino, com o meu menino dentro, que começou, quebrou o berço do meu filho, que eu posso estar mostrando ali também. Os supostos policiais não estavam fardados, não se identificaram dessa forma. Não há nenhum registro no banco de dados da Polícia Militar de qualquer alegação nesse sentido.